Oi, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um favorito do mês. Bem-vindos ao favoritos de maio de 2015. Vamos começar então pelos livros favoritos que eu li esse mês. Esse mês teve favoritos de livros, yeeey. Na verdade foi difícil decidir, então eu roubei e coloquei dois livros no favoritos deste mês, que foram O Planeta dos Macacos, que tem resenha aqui no canal, em vídeo, então vou deixar o link por aqui. E eu realmente gostei muito, muito desse livro, é uma ficção científica maravilhosa, e essa edição da Aleph tá muito bonita, então eu muito indico. O segundo livro favorito foi o Ligações, da Rainbow Rowell. Ai, que amor de livro, gente. Esse aqui é um livro pra explodir a cabeça e fazer você pensar em um monte de coisas e até ficar meio atormentada. E esse aqui é um livro pra você sentir quentinho no coração, pra você acreditar no amor e nas pessoas. Na categoria cinema eu assisti quatro filmes esse mês, sendo que dois são do Star Wars, que são os episódios 5 e 6, então O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. São filmes que eu gosto muito, eu adoro Star Wars, então eu acho que todo mundo deveria assistir Star Wars clássico, pra quem ainda não assistiu, eu recomendo muito, mas não vou ficar falando aqui. E eu tenho dois filmes que eu quero recomendar muito que vocês assistam. O primeiro é Muito Além do Jardim, que é um filme cujo autor principal é o Peter Selinger, e ele faz um papel de uma pessoa que cresceu trancafiada numa casa onde ele é jardineiro. Até que o patrão dele morre e ele já é um senhor e ele nunca saiu daquela casa e ele tem alguma espécie de retardamento mental, assim, ele só entende de cuidar do jardim e ele ama ver televisão. E aí ele tem que se virar no mundo e ele sai por Nova York e ele acaba indo parar na casa de um milionário que é amicíssimo do presidente dos Estados Unidos e tudo que ele fala é sobre jardinagem e sobre como as plantas têm um período de vida, um período em que elas morrem e depois elas ressurgem. Ele fala como se fosse em metáforas, mas na verdade ele tá falando aquilo de verdade. Só que as pessoas ao redor dele acham que ele é um grande sábio porque ele fala essas metáforas maravilhosas. Então é um filme que tem bastante humor, interpretações muito boas e uma mensagem muito bonita. O fim do filme é bem interessante, claro que eu não vou contar qual é, e faz você ficar pensando sobre o quanto as coisas simples da vida são importantes e como às vezes a simplicidade é a verdadeira sabedoria. É muito legal, eu recomendo muito. É um filme antigo e é um filme de ação, né gente? Então é um filme mais parado, mas por favor assistam, é um ótimo filme. O segundo filme que eu tenho pra indicar é um filme que tá no Netflix e chama Confúcio. Confúcio, ele é um filme chinês e conta a vida do Confúcio. E é isso, assim, né? Ele vai contar a história do Confúcio desde o momento em que ele já era muito respeitado, ele tinha muitos discípulos no reino de Lu, mas ele acaba mexendo com pessoas muito poderosas e que não gostavam do fato do Confúcio lutar por uma sociedade mais justa. e ele tem que ficar, então, vagando por vários outros reinos da época em que ele vivia na China, que a China era dividida em vários reinos, até ele poder voltar pra casa, enfim, falecer. E aí mostra a morte do Yanhui, que era o discípulo mais querido de Confúcio, de como ele ficou triste quando esse discípulo morreu. E também algumas outras coisas, mas mostra muito, assim, das virtudes de Confúcio, né? De como ele era sábio e de como ele tinha uma convicção de que as pessoas eram boas e que o mundo podia ser transformado a partir da bondade e da transparência das pessoas, né? Tanto no governo quanto em casa, das pessoas serem íntegras em todas as coisas que elas fazem e como isso tem um poder transformador. É um filme muito legal, de uma fotografia muito bonita, inclusive, pra quem gosta de cenas, assim, né, da natureza e da China antiga e aquelas roupas também é muito legal. Eu recomendo muito estar na Netflix pra todo mundo poder assistir. Eu não assisti nenhuma série esse mês, então não vai ter recomendação de série. E de música, eu escutei muito esse mês, muito, um álbum que eu meio que redescobri que é o álbum do Primeiro Grande Encontro, então, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. O Primeiro Grande Encontro é maravilhoso, eu sei, é um álbum bem antigo, mas, gente, é incrível. Primeiro que, assim, as vozes são incríveis, principalmente da Elba Ramalho, eu amo a voz daquela mulher. E nesse disco, né, que é um registro ao vivo, tem músicas maravilhosas, como Chão de Giz, Tesoura do Destino, Dia Branco e... Ai, Sabiá... Gente, é incrível. Eu amo música brasileira, eu sei que eu não recomendo tanto aqui, mas eu amo, amo música brasileira. E se você não conhece muito dessas pessoas incríveis, porque, ah, é música de gente velha ou qualquer coisa do tipo, dê uma chance, porque é incrível e as letras são maravilhosas. As letras dessas músicas são incríveis. Aí, de moda, é um favorito desse mês, assim, uma coisa que eu tenho gostado muito de usar. São, na verdade, esses dois laços de cabelo que eu comprei na Forever 21. E eu lembro que eu paguei baratinho neles, acho que, tipo, 10 reais em cada. E eu tô amando usar o cabelo meio preso e esses lacinhos. E eu quero muito comprar mais, porque eu acho que eles são fofos e versáteis e... Dá um toque final, assim, um toque... Meio meu, assim, pra qualquer look que eu estiver usando. Eu vou pra faculdade e as meninas falam, Nossa, como você tá arrumada! Mas eu não tô arrumada, sabe? Eu tô só com um lacinho na cabeça. E parece que eu tô super arrumada. Por fim, eu queria falar dos meus favoritos de comida, porque comida é amor. Gente, vocês conhecem essa pipoca? Essa pipoca da Yoki, de micro-ondas. Ela tem cobertura de caramelo. Ela é maravilhosa. Eu conheci na casa de uma amiga e eles até me deram um pra eu trazer pra casa, de tanto que eu amei. De tanto que eu ficava comendo, que nem uma louca. Pois é, vergonha. Mas, enfim, eu não consegui achar ainda pra comprar mais. Mas eu acredito que em redes grandes de supermercados deve ter. Porque aqui no meu bairro não tem supermercado grande. E eu tô cada vez mais viciada em comer chocolate. Pois é, eu sei. Isso não é bom. Mas eu tô viciada em comer ouro branco. Que é, tipo, um dos melhores chocolates do mundo. Porque eu não descobri isso antes. E Kinder Bueno. Pois é, né? São coisas muito saudáveis, como vocês podem ver. Mas fazer o que? E por último, eu queria indicar pra vocês a minha leitura de mangá desse mês. Que foi Showbeats. Editado pela JBC. É um mangá do grupo Clamp. Eu queria muito indicar porque... Showbeats foi editado no Brasil pela primeira vez. Lá em 2004. Se não me engano, 2005, talvez. E foi um mangá que eu amei muito ter lido. Que fez, assim, muita diferença na minha vida. Realmente me marcou muito. É muito fofo. Pode agradar tanto meninos quanto meninas. Porque ele tem uma história estilo ficção científica muito legal. Mas também tem toda aquela coisa de romance mais voltado pras meninas. Mas o personagem principal é um garoto. Então eu acho que agrada, assim, um público bem amplo. E o traço disso aqui é muito bonito, gente. Pra mim, é um dos melhores trabalhos do Clamp. De verdade. A primeira edição tá linda. E vai ser editado em seis volumes desse formato maior. Eu recomendo muitíssimo pra quem quer começar a ler mangá também. Não sabe meio que por onde começar. Vai pro Showbeats que você vai acertar com certeza. Então é isso, gente. Esses foram os favoritos do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários quais foram os seus favoritos desse mês. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu like. E me seguir nas outras redes sociais. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!